Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior do canal BR Construção para mais um vídeo falando sobre assentamento de pisos. Então sem enrolação, bora lá para o vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que definir quando vai começar a assentar o piso é aonde eles vão ficar aparecendo mais. Então aqui nesse caso é um quarto, aqui é a porta, então essa entrada é aonde eu quero que esse piso fique sem recortes, com o tamanho maior possível, é onde vai ficar aparecendo mais. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar um piso aqui logo na porta, deixa um centímetro afastado da parede e coloca uma linha, a gente coloca um prego ali para fixar a linha e deixa essa linha um milímetro longe do piso. Do começo ao fim do piso a gente tem que deixar um milímetro a linha afastada do piso. Aí a gente vai lá na ponta da parede e também coloca um outro piso. Também deixa um centímetro afastado da parede o piso e aí a gente coloca outro prego lá na ponta para fixar a linha e deixa um milímetro também a linha afastada do piso. Do começo ao final do piso essa linha precisa ficar um milímetro afastada para você conseguir fazer o assentamento, ele vai ser a sua base, ele vai ser seu alinhamento principal ali para você começar o seu assentamento. Então aqui eu coloquei dois pisos ainda para confirmar melhor ainda porque às vezes pode ter alguma diferença o piso, então eu coloquei dois. Aí já ficou certinho aqui, já tenho meu alinhamento principal aqui para começar o assentamento. O que eu vou fazer agora? No final do alinhamento ali, eu vou atravessar uma linha agora, da mesma forma, vou deixar um milímetro do começo ao final do piso, eu vou ficar um prego ali no comecinho do piso e vou deixar um milímetro afastado do piso a linha. Então eu vou lá no final agora da parede também, agora no final dela atravessando e coloco outro prego também para fixar a linha. Então já sei que está certinho, já tenho meu esquadro, se fosse para assentar o piso normal aqui, eu já teria meu esquadro para poder fazer o assentamento. Só que é o seguinte pessoal, muita gente até ficou com dúvidas a respeito disso, essa parede está muito fora de esquadro, vocês viram que está com 31 centímetros da parede na linha lá no começo e aqui no final, aí está com 24, quer dizer que está com 7 centímetros fora de esquadro essa parede, então se eu assentar esse piso desse jeito, vai aparecer muito, vai ficar muito feio, aí eu coloquei uma outra linha aqui, só para conferir essa outra parede também, então olha para vocês, vejam que aqui está dando 32 centímetros da parede na linha e lá no final da parede, para você ver, vai estar com 27 centímetros, quer dizer que aqui está 5 centímetros, estão bem fora de esquadro, então eu não posso colocar desse jeito esse piso que vai ficar muito feio, aqui é uma dica para vocês conferirem o esquadrejamento gente, médio do começo ao final ali, as duas linhas que eu cruzei, é só medir ela ali, aqui ó, 239.8 e vai lá no final também, onde eu confinquei o prego lá, tem que dar exatamente a mesma quantia da medida, então tem que dar 239.8 também, aí eu tenho certeza que o alinhamento está correto, está no esquadro gente, mas é o seguinte pessoal, então o que eu vou fazer agora para poder melhorar isso, foi aí que muita gente teve dúvida e não conseguiu entender, eu vou fechar 3 centímetros aqui ó, naquele alinhamento principal que eu falei que é a entrada do quarto, esse aqui ó, então eu vou fechar 3 centímetros essa linha lá no final, porque como é um esquadro, como eu fechei 3 centímetros aqui ó, então automaticamente lá no final ali, a esquerda lá no final, também vai fechar 3, porque é um esquadro, é automático, quando eu fecho 3 centímetros um alinhamento, o outro vai fechar 3 também, então é o seguinte, aí lá do outro lado, como é a mesma coisa, é o esquadro, como fechou 3 aqui, então vai abrir 3 aqui ó, então isso aí é fato, quando eu movimento o meu esquadro para um lado, o outro lado ele vai fechar no lado direito e no lado esquerdo ele vai abrir, então aí ó, para vocês verem agora, é onde eu vou ter que fazer o recorte, eu vou precisar cortar esse primeiro piso aí ó, porque eu vou ter que abrir mão de 3 centímetros deles aqui ó, para poder fechar lá no outro canto, então agora vocês vão ver ó, agora está com 24 centímetros aqui no começo, aqui não mudou, continua a mesma coisa, mas aí agora aqui no final dessa parede aqui ó, pode ver que agora está com 27 centímetros, quer dizer, agora só está dando 3 centímetros de diferença, então 7 centímetros, agora só tem 3 centímetros, aqui nessa outra parede aqui ó, pode ver que a medida é 33 que está dando, então agora a gente vai ver que lá no final dela, como abriu 3 ali ó, então agora vai dar 30 centímetros, quer dizer, também está só 3, quer dizer, diminuiu bastante já, agora essa diferença não vai aparecer tanto não, então ó para vocês verem, agora aqui eu já, eu já fiz o recorte dos pisos, um detalhe, essa linha aqui na frente atravessada, eu preciso colocar entre o batente e o outro, eu preciso também fazer esse primeiro recorte no piso, porque eu também preciso de fazer o esquadro dele ó, então agora você nota que eu cortei, é claro que eu cortei na linha beirada da parede ó, então já está pronto o alinhamento, agora eu já, eu já sei que agora vai dar certo, porque a distância agora, quer dizer, a quantidade em centímetros fora do esquadro ficou bem pouco agora, quer dizer que não vai aparecer tanto, na verdade depois que assentar o piso, acompanhe até o final o vídeo, que vocês vão ver que não vai dar para ver diferença nenhuma, se deixasse 7 centímetros fora do esquadro, claro, é claro que ia aparecer muito, então não tem como, aí ia ficar muito feio, aí muita gente vem e fala, ah senta em diagonal que vai resolver, sim, realmente sentar o piso em diagonal, nesse tipo de situação, vai resolver porque não vai aparecer, não vai mostrar que está fora do esquadro, mas aqui é o cliente que manda né gente, então aqui na minha região pelo menos, é muito difícil ver algum cliente pedindo sentar em diagonal, então não é a gente que decide isso, mas realmente quando o chão, o cômodo ele está fora dos quadros, a gente fazer o assentamento em diagonal, vai resolver porque não vai mostrar que está fora do esquadro, mas eu repito, como aqui o cliente pediu para fazer de forma normal, então a gente estudou, a gente fez um cálculo ali para que ficasse da melhor forma possível, e assim realmente ficou gente, e agora aqui gente, é o seguinte, a gente precisa assentar essa primeira fileira de piso 100% na linha, precisa ficar de começo ao final 1mm afastado a linha do piso, como eu fiz lá no começo na hora de fazer o esquadro, é muito importante, na verdade é necessário, assentar essa primeira fileira de piso 100% na linha para garantir que o restante do seu cômodo ali, o piso vai dar certinho, não vai ter nenhum problema depois na hora do assentamento, outra coisa, em relação ao espaçador, as vezes se você usar um espaçador pequeno, pode ser que fique mais bonito até o assentamento, só que tem pisos que vem com tamanhos um pouquinho diferente um do outro, vamos dizer assim, as vezes ele não é tão de qualidade assim, um pouquinho menos inferior aos outros, então, gente, não adianta querer usar um espaçador pequeno em piso cerâmico, ou se ele está pedindo um espaçador maior, então use sempre o recomendado na caixa, mas sempre pelo menos é um piso cerâmico 62x62 que eu estou assentando, então, provavelmente ele está pedindo entre 4 e 5, aqui eu usei um espaçador de 4mm, e ficou certinho, não deu problema nenhum, mas então se eu usar um espaçador muito pequeno, com certeza ele vai dar problema, ele vai ganhar ou começar a perder o piso, e vai se perder no restante do cômodo, então é o seguinte pessoal, aí tem muita gente que veio falar, ah, mas você não usou dupla colagem, ah, vai dar problema, vai soltar, vai descolar com o tempo, gente, é o seguinte, se você for ver a norma técnica, que já faz uns 20 anos que foi feita, ou até mais, é o seguinte pessoal, a norma diz que para você assentar um piso até 30x30, você deve usar uma desempenadeira dentada de 8mm, apenas no chão, acima de 30x30, ou seja, 900mm², ou seja, acima de 30cm², você deve passar a dupla colagem, com uma desempenadeira dentada de 8mm, mas é o seguinte gente, por que que precisa fazer isso? Não é porque vai colar ou não vai colar, é porque o piso maior, ele tem muita chance de vir um pouco empenado, então a chance de não conseguir preencher todo o espaço a massa, não é que não vai colar ou vai descolar, a diferença é que um piso muito grande, um porcelanato muito grande, pode ser que ele seja empenado, então uma desempenadeira de 8mm ali, pode ser que realmente não pegue a massa em todo o piso, então é o seguinte, aí eu usei uma desempenadeira dentada de 12mm gente, então ela é 10x12mm, então é mais larga a massa do que o próprio piso, bem mais larga o cordão de massa que eu fiz do que o piso, então não vai descolar, não vai ficar sem massa gente, essa é a diferença, está vendo? Eu usei praticamente a mesma quantidade de massa do que se estivesse fazendo a dupla colagem, e o chão estava bem niveladinho, foi eu que fiz a correção do piso ali, então está praticamente 100% alinhado, então não vai descolar gente, eu trabalho há muito tempo com isso, tenho bastante experiência, não vai descolar, eu dou garantia 100% desse piso para os clientes, porque eu usei uma desempenadeira dentada com 12mm de altura o cordão de argamassa, por 10mm de largura, então fica tranquilo que não vai descolar, porque eu não fiz a dupla colagem, porque eu usei a mesma quantidade de massa que se fosse usando a dupla colagem, é o seguinte, outra coisa de detalhe também bem importante, sempre umedecer o chão na hora que estiver fazendo assentamento, muito importante é fazer umedecer o chão, pessoal, eu peço que se essas dicas estiverem sendo úteis para vocês, eu peço que vocês deixem o joinha no vídeo, se inscrevam no nosso canal e para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas também, ok gente? Então é o seguinte, outra coisa que é muito importante, sigam uma seta do piso, todo piso, todo piso tem uma seta atrás, que é a indicação de qual lado ele vai ser assentado, você pode assentar ele, qualquer lado que você quiser, mas tem que seguir a seta, gente, muito importante. Então pessoal, aqui eu já tinha acabado de assentar os rodapés, aí a altura do rodapé é a critério de cada um, cada um decide a altura que quer o rodapé, e aqui já está finalizado o assentamento do piso, gente, olha para vocês verem que não dá para ver absolutamente nada que o cômodo está fora de esquadro, porque a gente já repartiu nos quatro cantos do quarto ali, então não dá para ver mais que está fora de esquadro, podem observar. Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí, eu peço novamente que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixe seu like, ok gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo!